A paz do Senhor e a igreja, vamos se colocar em pé na presença de Deus, para mais um culto. Abre a sua Bíblia Sagrada comigo nos Salmos de número 115. Salmos de número 115. Mais uma noite nós estamos na presença de Deus. Eu agradeço a Deus por poder estar na casa dEle e poder vir louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Pelo sangue dEle na cruz do Calvário, que nos perdoa de todo o pecado. Salmos 115, 15, 15, 15. Diz assim, sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora para sempre. Louvai ao Senhor. Você tem um fôlego de vida que foi soprado do Senhor no ventre da tua mãe. E nós estamos aqui na casa do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar. Obrigado, Jesus, pelo um dia o Senhor soprar o fôlego de vida sobre a minha vida. Sobre a vida dos teus servos que hoje estão dentro da tua casa. E hoje eles podem serem chamados filhos de Deus aos que crêem no teu nome. O Senhor fizesse um plano maravilhoso. Um resgate que o Senhor se entregou pelos nossos pecados. O véu do templo se rasgou. Toda a separação de Deus com os homens foram quebrada. E hoje podemos ser guiados pelo teu Espírito Santo. Nós podemos estar na tua presença sem culpa, porque o Senhor nos purifica de todo pecado. O inimigo tenta nos acusar. Mas nós somos lavados e transformados pelo teu sangue, Senhor. Pelo teu amor poderoso. Pela tua manifestação sobre a nossa vida em todo momento. Onde nós podemos ver desde as pequenas coisas. As grandes maravilhas que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. O Senhor tem nos guardado. Nos protegido. Nos livrado dos homens maus e dos roubadores. Das doenças, das espécies desse mundo. Por isso quero te agradecer. Quero louvar a ti, Senhor, junto com a tua igreja. Te exaltar, porque tu és maravilhoso. Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade. E príncipe da paz. Um dia, tudo isso vai passar. Nós seremos transformados. Estaremos na tua glória contigo. E poderemos sim, te louvar todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor esta noite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é noite de Santa Ceia. Prepara teu coração aí. Teu sentimento. Vai preparando. Para que Deus possa fazer o que Ele quiser. O que Ele apraz sobre a tua vida. Então, quem comanda agora é o Espírito Santo. Abaixa a guarda. E deixe Deus fazer o que Ele tem para fazer aqui nesta noite. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Quero ouvir a igreja. 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 Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aplauda e glorifica a Deus. Aplauda, aplauda, aplauda e glorifica a Deus. Hoje é noite de regeneração, noite de redenção, noite de bênção, noite de perdão, noite do sobrenatural, noite que você sai daqui com a tua história transformada em o nome de Jesus. Aplauda, aplauda e glorifica a Deus. Aplauda 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 lugar não sabe viver e onde estiver clama pela glória a glória de Deus quem já me for mostrando o saco em outro lugar não sabe viver e onde estiver clama pela glória a glória de Deus a glória a Deus que esteja a glória a Deus a glória a Deus a glória a glória a Deus Quando a glória deste mundo Quiser me afastar de Ti, Senhor Quando as propostas forem tudo o que minha carne quer Me lembrarei quem eu sou Sou salvo em Ti, Jesus Que o mundo veja que estou prostrado Aos pés da Tua cruz Declararei a cruz O poder da Tua cruz Declararei a cruz O poder da Tua cruz Que glória eu tenho Se eu sou o sol Que glória eu tenho Se eu sou o curado Que Jesus dará Que glória eu mereço Se eu sou o intérprete E Cristo é o autor Tu és adorado E eu doro sempre Teu adorador Aleluia! Jesus, te adorarei Jesus, te adorarei Quando a glória deste mundo Quiser me afastar de Ti, Senhor Quando as propostas forem tudo o que minha carne quer Me lembrarei Me lembrarei Quem eu sou Sou salvo em Ti, Jesus Que o mundo veja Que o mundo veja Que estou prostrado Aos pés da Tua cruz Declararei a cruz O poder da Tua cruz O poder da Tua cruz Que glória eu tenho Que glória eu tenho Se eu sou o salvo E não o salvador Que glória eu tenho Se eu sou o curado Que Jesus dará Que glória eu mereço Se eu sou o intérprete E Cristo é o autor Tu és adorado E é para sempre teu adorador Aleluia! Jesus, te adorarei 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 Nós não somos dignos de nada Mas Ele é misericordioso Tu és adorado E eu para sempre teu adorador Jesus, te adorarei Jesus, te adorarei Jesus, te adorarei Jesus, te adorarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Hoje nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor, né? E nós temos que falar aqui, aquilo que nós temos que ter a consciência, né? Porque ele disse fazer isto em memória de mim Mas ele mandou que cada um de nós, né? Consultar-se a si próprio, analisar-se, né? A si mesmo E aí pedir perdão pelos pecados Para que você possa tomar E não tomar indignamente, né? Todos nós pecamos, né? Todos Quando não é um tipo de pecado, é outro Mas o que não pode é a pessoa se acostumar com o pecado E começar a deixar aquilo ficar uma rotina na vida dela, né? Tem gente que tem o pecado, irmãos Da mentira É impressionante Eu até peguei um post esses dias, né? Eu falei assim, a gente tem que tomar até cuidado Que a gente acha correto aquilo Mas, depois eu pus na brincadeira, né? Com os millionas falando Mas, é verdade Tem gente que mente tanto, tanto Que se ela me der boa noite, eu vou olhar lá fora Pra ver se tá escuro mesmo É brincadeira E acostuma E ela acha que não tem problema mais E aí ela engana um, engana o outro, né? Vai passando a perna em um Passando a perna no outro E vai levando a vida daquela forma Como que se... Não, tá vendo consequência? Mas está escrito Lá entre os que não vão herdar o reino de Deus Os mentirosos Então, não é brincadeira, viu? A gente está na casa do Senhor Eu sei que a gente, na maioria das vezes Só, né? Só fala bênção, bênção Que vocês vão adquirir, vão possuir Tudo que vocês, que nós queremos ouvir, né? Nessa terra Mas nós temos que pensar Que essa terra Não é nosso lar verdadeiro Você pode adquirir, possuir, ganhar Ter Porque se for lícito Na presença de Deus Que você enriqueça Seja milionário Com... Sendo lícito tudo, né? Não com engano Com falcatrua Com erros, não Mas na licitude Tudo Vocês vão poder ser Mas Não colocando o coração aqui Não colocando o coração nisso Não esquecendo, sabe? Que a vida eterna É que foi preparado pra nós Daqui a pouco, irmãos Ó A vida passa assim Né? Eu até brinquei com o pessoal Esses dias Conversou comigo Pela internet Que tava fazendo uma coisa lá E tava cansado E eu lembrei de quando eu fazia Eu falei assim Olha Essa daí é uma fase Que vai deixar saudade Né? Porque quando você tem forças No teu corpo Você tem ânimo E você tá Com disposição pra fazer Trabalhar Nas coisas de Deus Ai que bom que é A melhor época Né? Aleluia Agora levar As coisas do mundo Mais a sério Do que a casa de Deus Não Né? As coisas de Deus Em primeiro Buscai em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça As demais coisas Vos serão Acrescentadas Então hoje É um dia Pra todo mundo Refletir, né? Eu sei que o pastor Vai trazer a palavra Que é pra Você vai tomar Em memória dele Como ele pediu O Senhor Jesus E que o sangue dele Você vai lembrar Em memória Do que eu fiz por você Você vai lembrar Puxa O sangue de Jesus Me purifica De todo o pecado O sangue de Jesus Nos purifica De todo o pecado Isso é que nós vamos lembrar E nós vamos então Pedir perdão Lembrar Pensar No que nós Estamos fazendo Contra o Senhor É você e Deus Peça perdão E aí você vai Tomar a santa ceia Porque a santa ceia Todos devem participar Porque quem não participa Não tem parte com Deus Então É melhor que você Queira Né? Queira Não peça perdão Só pra tomar ceia Saindo da porta pra fora Fazer de novo Não Mas queira Que o sangue de Jesus Te purifique Te transforme agora Em nome de Jesus E aí você vai tomar a santa ceia Dignamente vai sair daqui Dignamente vai sair daqui Uma nova criatura Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus O nosso Senhor Amém Irmãos Muito obrigado Pela presença Que a gente tem visto De todos Preparando Pro acampar dentro E que Deus Se você não tem Aquele certo tipo De talento Que Deus te dê Talento Pra que você vai Precisar fazer Que vocês sejam Uma benção mesmo E saiam Edificados Todos Tá? Amém O meu Deus É o Deus Do impossível Jeová Gireu Grande É o Shaddai Que abriu O mar vermelho E ao seu povo Fez passar E da coxa Água limpa Fez brotar O meu Deus É o Deus Do impossível Que liberta Encarcerados Das prisões Faz da estéreo Mãe de filhos Restaura a alma Do ferido E dilata O amor Dos corações Que dá vista Aos cegos E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Se acalmar Ele andou Por sobre o mar E ao mundo Fez falar Paralíticos E coxos Exaltar O meu Deus É o Deus É o Deus Do impossível É o mesmo E aos surdos Faz ouvir Faz a tempestade Se acalmar Ele andou Por sobre o mar E ao mundo Fez falar Paralíticos E aos surdos E aos surdos Exaltar Aleluia Esse é o teu Deus Qual é o tipo De problema Que te atormenta Este é o teu Deus Ele tem o poder Viu? Seja o que for Ele tem o poder Para mudar Este Essa tua maneira De agir De viver Né? Porque Não é porque o mundo Impõe Que é correto Que seja correto Nosso parâmetro Será É Sempre será A Bíblia sagrada E sem impor E nem tirar Né? Nem o tio dela Nós vamos Falhar Mas nós vamos Nos levantar Porque o Senhor Conhece O nosso coração Que não é Esta Nossa Verdadeira vontade A nossa vontade É ser vilo E cada dia Melhor Amém? Deus abençoe Aplauda Glorifica O Senhor Não para não Aplausos 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 Hoje é noite Hoje é noite Redenção Hoje é noite De bênção Hoje é noite De Envolvimento Do Espírito Santo Chamar o pastor João João Leão Usa a pastora Iâmina Os diáconos Alexandre E Juliana Aqui na frente Vocês podem sentar E Deus realizou Deus realizou Uma grande bênção E eu gostaria E eu gostaria Que eles Comunicassem a você Tudo que houve Nessa semana Desde domingo Passado E o que Deus fez Desde quinta-feira E o que vai acontecer E o que vai acontecer Aqui hoje Na vida deles Tá bom E aí O inferno é derrotado E o reino de Deus É vitorioso Não é Pode Boa noite igreja A paz do senhor Esteja convosco Amém Nós somos De Capão da Canoa Estamos com o ministério Lá Há nove anos Monoteísta Batismo Em nome de Jesus E sempre Tivemos O grupo Vozes da Verdade A família Moisés Como nossos exemplos E há uma semana Tivemos um problema Lá com a nossa família Onde fomos injuriados A pastora foi caluniada Foi inventado mentiras Comprovadamente Que foram mentiras Mas Nós viemos De muitas lutas E nos abalou Abalou Emocionalmente A pastora E nós Deixamos a igreja lá Conversamos com o pessoal Resolvemos o problema Mas a nossa família Minha esposa Meus filhos Saímos feridos Saímos Quase derrotados E Não tínhamos A quem recorrer E lembramos Após muito choro Com a ajuda Do nosso Casal Nosso casal De diáconos E nós pensamos A quem vamos recorrer E lembramos Do pastor José Luiz Onde esteve Na nossa igreja Há cinco anos atrás E já era Para nós ter feito O que nós fizemos Esses três dias Ter feito Naquela época Mas nos calamos E nós precisávamos De ajuda De cura E de restauração E nós pegamos Aqui porque nós precisávamos Do bálsamo Pastor José Luiz O nome Acho que vai falar Um pouquinho depois O pastor vai contar O que aconteceu Mas eu quero dizer Que o pastor José Luiz Nos abraçou E nós conversamos Ele aceitou Que eles serão A nossa cobertura espiritual A partir de hoje Lá Nós estaremos Sobre A liderança Da igreja Voz da Verdade Submissos Ao pastor José Luiz Ao ministério Da família Moisés E para nós É uma honra E vocês vão nos ver Mais vezes Nós fizemos um compromisso De cada Dois, três meses Estarmos aqui Com alguns membros Da igreja E para nós É o que nós já queríamos Mas na época Nós nos sentimos Não sei o que aconteceu Mas já era Para nós estarmos unidos E eu tenho certeza Que Nesses três dias O diabo foi derrotado E nós voltaremos Mais renovados E com certeza Para lutar Naquela cidade E eu agradeço Aqueles que já falaram Com nós Pelas orações E que Jesus nos abençoe Amém Boa noite igreja Paz do Senhor Nós Como meu esposo Falou Nós Passamos por muitas Lutas Esse ano E Eu nunca me deixei Levar Pelas artimanhas Do diabo Nunca Eu nunca me permiti Ouvir a voz Do diabo Porque eu Creio E escuto E ouço A voz Do meu Deus Amém Mas foi uma Artimanha muito grande E afetou dentro E afetou dentro Da minha casa E eu tentei O suicídio Exatamente Uma semana Atrás Tenho vergonha Sim De falar isso Porque eu Eu sou conhecedor precisei, médico nunca, minha saúde sempre foi boa, minha mente sempre foi, uma mente sempre voltada para as coisas de Deus e o diabo preparou o laço e nós resolvemos vir para cá, eu cheguei quinta-feira por essa porta desejando ainda morrer, eu vinha no carro, pastor, imaginando o que eu poderia fazer para morrer até chegar aqui e quando eu cheguei aqui, que eu olhei para o pastor, olhei para o pastor e eles nos abraçaram, eles não questionaram nada, não perguntaram nada, eles simplesmente lhes disseram, vocês vão sair daqui restaurados, curados, sabe, hoje pela manhã Deus me deu aquela palavra e ele disse para mim assim, sabe por que eu tirei vocês de capão da canoa e trouxe vocês para Sorocaba? eu não entendi, porque lá, esse lugar aqui é Gileade, é onde vocês estão recebendo bálsamo, é onde o médico está, então eu louvo ao Senhor pela vida da pastora Rita, louvo ao Senhor pela vida do pastor José Luiz, da Sara, da pastora Rebeca, do pastor Alessandro, de toda a família, de todos os irmãos, obrigado pelas orações, pelo apoio, pelos irmãos que nos acolheram ontem, nos abraçaram, nos amaram e nós vamos voltar hoje e eu vou voltar e eu não sou de retroceder, eu sou sim, fui ensinada a avançar e nós vamos avançar e eu posso dizer nessa noite, porque eu questionei isso, o diabo me venceu, várias vezes eu disse o diabo me venceu, e hoje eu disse, e hoje eu posso dizer para vocês e falo diante, em cima desse altar, que eu sei que é santo, que eu sei que é algo de Deus, um lugar abençoado, onde emana a palavra do Senhor, ele não me venceu, ele está sendo vencido hoje, eu não conseguia sorrir, eu não conseguia pensar, eu não conseguia comer, eu não conseguia olhar para ninguém, eu não conseguia parar de chorar e hoje eu estou aqui feliz, cantando e nós vamos embora pastor, louvando ao Senhor, é em nome do Senhor Jesus, pastor, pastora Rita, assim como Paulo disse, eu digo para vocês, vocês são o meu Gamaliel, quero ter esse privilégio de estar aos pés de vocês, aprendendo muito, muito mais de vocês, obrigada pastor, obrigada pastor, eu amo vocês, obrigada Sara, obrigada pastora Rebeca, pastora Alessandra, obrigado, obrigada igreja, nós amamos vocês, não sei irmãos, que amor é esse, não consigo entender, não conheço ninguém praticamente, mas nós amamos muito vocês, amamos esse ministério e que o Senhor Jesus multiplique, prospere a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, obrigado pastor, vem cá então pastora Rita, peraí, então, quero agradecer os diáticos Alexandre e Juliana, que são pessoas de confiança, que puseram eles no carro e vieram, são braços da igreja, então, os irmãos chequem de pé, pastor Alessandra e pastora Rebeca, daquele lado, nós estamos recebendo então, uma nova igreja para o nosso ministério, aqui são pessoas sérias, que são pessoas sérias, trabalhadores, filha de muçulmano, e aprendeu o que é ser uma pessoa lutadora com o pai, e aqui é policial, aqui são pessoas sérias, e eu fui pregar lá, cinco anos atrás, eu falei para eles, vocês têm que estar debaixo de cobertura, é só me obedecer que dá certo, estou brincando, mas Deus tem o tempo, então, nós estamos recebendo vocês como mais nove igrejas do nosso ministério, nós temos lá em Sinop, temos aqui, temos em alguns outros lugares ligados a nós, espiritualmente, eles têm o CNPJ deles, eles são independentes, eu não tenho ingerência física, lá eles são independentes, porém, de hoje em diante, serão ligados a nós, se eu disser direita, direita, se eu disser esquerda, é esquerda, se eu disser recuar, é recuar, se eu disser avançar, avançar, a partir de hoje, o pensamento deles estarão atrelados ao nosso pensamento, em todas as coisas, e estão indo embora, sabendo que tem pai e tem mãe, não são órfãos, tem pai e tem mãe, amém? Vamos mudar a placa lá, continua o nome lá da placa, porém, ligados ao ministério Voz da Verdade, família Moisés, certo? Pastor Zé Luiz, pastora Rita, toda igreja estenda as mãos para cá, Senhor nosso Deus, nós aceitamos agora, esta igreja lá de Capão da Canoa, com uma igreja do nosso ministério, com pessoas sérias, que farão uma grande obra, que já tem feito, mas ainda mais debaixo de cobertura espiritual, estou agora, em o nome de Jesus, promulgando a bênção sobre eles, como Samuel em Davi, que eles possam receber toda autoridade, ainda maior, uma autoridade no sobrenatural, e farão a diferença, porque esse ano é ano de mudança, e eles terem vindo aqui pedir socorro, é um símbolo do que vai acontecer esse ano, porque sem dúvida eu recebo a palavra da pastora Ian, dizendo que aqui é Gilead, e muitos virão nesse lugar, muitos virão buscar a palavra nesse lugar, para que nós possamos servir de bênção, na nossa humildade e simplicidade, porém honradez, trabalhadores do Evangelho, Senhor, deixamos eles agora debaixo de autoridade, diante de Ti, com testemunhas, estamos aqui concordando, por esta unção, em o nome de Jesus, toda igreja diga que eu concordo, com esta palavra, em nome de Jesus, amém, aleluia, abraço cada um aí, diga olha, Jesus te ama e hoje é noite de refrigério, hoje é noite de regeneração, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus é tremendo, diga obrigado Jesus, quem pode glorificar o Senhor, essa é a igreja dos meus sonhos, da onde, da cidade que vocês vieram mesmo, Itepetininga, olha, olha que família, veio primeiro o casal, depois trouxe a filha, depois trouxe o filho, amigo do filho, já quiseram vir, pastor, aqui é o nosso lugar, irmãos, prepare-se que essa porta aberta aí, vai servir de refrigério, vai servir de regeneração, você crê nisso, glorifique ao Senhor, a Sara serviu de bênção para a pastora Yamina, porque a Sara, ela dá aula na internet, porque ela é profissional, ela é personal trainer, e ela vai dando dicas, e ela abençoou a vida da pastora, que pesava 130 quilos, e só vendo a Sara na internet, ela ficou aí, ó, esse broto, quem fica feliz, é o marido, né, estou brincando, mas é sério, bom, então é o seguinte, não, é o, a pessoa tem que se sentir feliz, tanto faz com 200 quilos ou 10, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, estão falando de saúde, nada mais do que isso, não de estereótipo, mas enfim, serviu de bênção para a vida dela, e isso é maravilhoso, preste atenção, nós somos adoradores, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, a gente diz levita, porque entende-se que são aqueles que fazem o louvor, mas nós não somos mais da ordem de Levi, na realidade nós somos da ordem de Melquisedeque em Jesus, então nós somos uma família chamada por Deus, irmãos, só isso, a gente deixou um legado durante todo esse tempo, quando eu completei 42 anos de casado com a pastora, 53 anos de pregador do evangelho, vou completar 63 anos em abril, então eu prego o evangelho há muito tempo, e hoje eu tenho a igreja dos meus sonhos, vocês são a minha alegria, a minha coroa, tá bom? Eu amo vocês. Quero cantar o espelho, hoje é noite de redenção, não é pastor? Amém. Hoje é noite de regeneração, hoje é noite de bênção, hoje é noite de santa ceia, hoje é noite de pedir perdão para Deus, hoje é noite de participar da ceia, não pode ficar sem participar, hoje é noite de bênção, sair daqui com uma nova história, porque é ano de mudança, glorifique ao Senhor, por favor espelho Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já pratiquei Quando tento fazer o bem, o mal já fiz Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti Não falho em pecador, mas eu amo a Ti, Senhor Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Pois minha vida tem o sopro da Tua vida Meu espelho me condena Meu espelho me condena Pois me sinto tão fraco E aí? Reflete a natureza E o pecador Reflete a natureza E o pecador Meu espelho me condena Pois me sinto tão fraco Pois me sinto tão fraco Reflete a natureza E o pecador Reflete a natureza E o pecador Reflete a natureza E o pecador E o pecador E o pecador Mas quando o sangue desce Dizendo Jesus Dizendo Filho Eu te amo Mesmo assim Olha meu! Mas quando o sangue desce No espelho Jesus Dizendo Filho Eu te amo Mesmo assim Dizendo, filho, eu te amo Mesmo assim Sou de bom Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo, tudo, tudo Hoje abudou o pecado Supera mudou minha graça Não há pecado Não há pecado que eu não perdoe Pois o meu sangue cobre tudo, 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 tudo Onde abundou o pecado Satanás, eu te derroto em nome de Jesus Cristo Te ofereço o amor maior do mundo Pois você é a minha imagem Pois você é a minha imagem O inferno já estava com a mesa do banquete deles Para celebrar De repente veio um raio Uma enchente espiritual Foi mesa, foi projeto Caiu tudo por terra E de repente ouviu-se um barulho Uma festa no céu Glorificação O céu O céu venceu A vida mata a morte E o sangue de Jesus tem poder Não há pecado Não há pecado que eu não perdoe Jesus está valendo para você Pois o sangue Pois o sangue Pois o sangue cobre tudo Aleluia Onde abundou o pecado É por isso que eu prego o evangelho O Senhor abundou minha graça Não há pecado Não há pecado Não há pecado pelo amor de Deus Não há pecado pelo amor de Deus Não há pecado que eu não perdoe O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Onde abundou o pecado Superado com minha graça Só pereço amor maior do mundo Pois você é minha imagem Só pereço amor maior do mundo Pois você, pois você Aleluia! É a minha imagem Glorifica a Deus e aplauda o Senhor! 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 Abaixa pra ré Vai glorificando aí Glória a Deus Para não, para não Abaixa só o mi O senhor precisa O Gabriel, abaixa pra mim Abaixa pra ré, desculpe O mi Aí você não bate as cordas De cima Abaixa pra ré, desculpe Guarda-me ordem Com sentido e com medo Vão me deixarás Não 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 me deixarás Por que estás na partida A minha alma Por que tu te retornas Dentro de mim Espera Eu E ainda O louvarei O Deus da salvação Eu Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Louvarei Eu Louvarei O Deus da salvação Eu 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 Louvarei Eu 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 Louvarei Eu Louvarei O Deus Eu 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 Louvarei Eu Louvarei O Deus da sua vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Quero ouvir Bonito Bonito demais É Espírito Santo de Deus Bonito demais Bonito demais Oh, oh, oh Quero ouvir Oh, oh, oh Navega no Espírito Santo de Deus Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh A Bíblia diz Ui, vai na presença de Deus Dá um grito Aleluia, aleluia Glória a Deus, aleluia Santa ceia Isso aqui é santo Isso aqui é santo Isso aqui é uma ordenança Não é se você quiser Isso aqui é uma ordem Quem não comer E quem não beber Não tem parte comigo Mas como farei se sou pecador? Bom O sangue de Jesus Te purifica De todo pecado Peça perdão Seja regenerado Seja redimido Seja abençoado Porque quando você comer esse pão Ou beber do fruto da vida Esse suco de uva A história muda aí O nome de Jesus Cristo É pra quem crê É pra quem quer Aleluia Aleluia Manda aí Glória a Deus Pode sentar Eu vou ler só O versículo que Deus colocou no meu coração Diz assim Então Falou Davi aos homens que estavam com ele Dizendo Que farão aquele homem que ferira este filisteu E tirar a afronta De sobre Israel Quem é pois esse incircunciso Esse filisteu Pra afrontar os exércitos Do Deus vivo Ou seja Mexeu com o povo de Deus Provocou Deus Amém? Acho que foi fraca a glorificação Mexeu Que eu estou dizendo assim Mexeu com você Mexeu conosco Ficou pior pra você Diabo Ficou pior pra você Glória a Deus Então Tem um outro aqui Tá mais pra baixo Glória a Deus Esse aqui que eu quero Porque é ano disso Amém? É ano disso Pelo que correu Davi Observe irmãos E pôs-se Em pé Sobre o filisteu Porque demônio Porque demônio É pra andar Debaixo dos nossos pés Lugar de demônio Mostra a sola do pé Olha pra tua sola do pé Olha aí Demônio É pra estar debaixo daqui É ano de demônio É ano de demônio É ano de demônio Está debaixo da sola do nosso sapato Isso que é ano É o nosso ano Nem foi meio versículo E pôs-se em pé E Davi subiu em cima Nós temos de Às vezes Nos acolhermos Na caverna Assim como Davi Teve depois Mas o que eu quero dizer Desse ano de 2009 De 2019 Nesse ano de 2019 É nesse ano É ano de subir em cima O que que é subir em cima, pastor? É postura Eu não sei qual o seu problema Eu sei que o exército Estava 40 dias Passando vergonha Passando problema Passando afronta E Deus levantou um homem E Deus está levantando você Deus está levantando eu Pra estarmos sobre os demônios Que tentaram nos abater Pra nós subirmos Sobre esses demônios E ele subiu Tomou a espada E E o matou Porque eu vou dizer Também não é só Ano de matar demônio não É ano de cortar A cabeça do demônio O que que O que que você está dizendo Com esse pastor? Eu estou dizendo Que veio uma música Depois que o povo cantou Pra Davi Que disse assim Saúl mata mil Davi mata dez mil Você entendeu? Deus está criando O seu slogan Nesse ano Deus está criando O seu slogan Alessandro Matador de demônio Amém? Vencedor Vencedor Então é ano No mundo espiritual O nosso nome ser cantado Como mais que vencedores Como matador de demônio Como suplantadores Pra bênção Porque nada vai Nos tirar o foco da bênção Nada vai nos trazer mais vontade Do que nós colocarmos a mão Na nossa bênção Nada pode ser maior Do que a minha vontade De fazer e cumprir O meu propósito com Deus Nada Nada pode ser maior E quando a vontade É grande E quando a vontade Ela Ela é assim É reconhecível A flor da pele A luz dos olhos Quando essa vontade Brota a atitude A atitude brota E mesmo Nos olhando Às vezes inferiores Porque muitas vezes Os problemas Se mostram grandes Pra nós E às vezes Nós nos olhamos Inferiores Nós somos especialistas Especialista Ele sabe Como fazer Especialista Afia o machado Especialista Não vai com o machado Desafiado Especialista Afia o machado Pra bater E o que que Davi Davi fez Passou a mão Na Na Embaixo ali do rio E escolheu Cinco pedras Vocês conhecem a história E foi com essa Especialidade Independente Do tamanho Independente Do que for Que o seu problema Tá se desafiando O que for Irmãos Eu vou dizer pra você Nós enfrentamos Muitas coisas Muitas coisas Nós enfrentamos E muitas coisas Vão acontecer Nesse acampadento Eu vou fazer Uma pergunta Pra você Você já escolheu Suas cinco pedras? Você já escolheu Suas cinco pedras? Você já escolheu A sua estratégia? Você já conhece A sua especialidade? Você já sabe O que você é bom? É nisso que você vai Aleluia E quando você Tiver a oportunidade Aniquile Não faça acordo Aniquile Suba em cima Corta a cabeça Pega pelo cabelo Levanta Porque Deus Tá criando Seu slogan Nesse ano De 2019 Aplauda Aplauda E glorifica O Senhor Não para não Vamos ofertar Dizimar e pactuar Antes de eu trazer A palavra Para nós Marmos A Santa Seia Olha o que Deus Já tem feito Nesse culto Estamos Nos últimos Ajustes Do livro Do pastor Alessandro Se Deus quiser Nessa semana A gente consegue Organizá-lo Vai ser uma Grande benção Para a tua vida Um livro Transformador Com todo Conhecimento Na especialidade Da vida dele Em telecomunicações Os paralelos Usando a palavra De Deus São transformadores Para ajudar Você Muito Se prepare Para a cama Para dentro Não viaje Para outro lugar As pessoas Estão me vendo Pela internet Pegue os hotéis Pertinho do lugar Nós iremos Num lugar De evento Chamado Prada Alugamos Já lá Vai ser Deus já está Levando a gente Para lá Porque é ano De mudança A despesa É grande Não cobramos Ingressos A gente faz Para servir de benção Para a tua vida Então se organize Quem é de fora Se organize Quem está aqui Se organize São sete cultos Transformadores Amém Então nós estamos Trabalhando Tem muita coisa Para acontecer Esse ano Então se prepare Olha O tipo de culto Que nós estamos tendo Isso é Já é uma amostra Do que Deus Vai fazer No acampar dentro Vai vendo aí O que Deus Estão fazendo Culto a culto É extraordinário Não é ordinário Não é comum É extraordinário É algo que você nunca viveu Então se prepare Para grandes Grandes experiências Com o Senhor Então me ajudem Financeiramente Agora Me ajudar financeiramente É fazer um pouco a mais Porque dízimo Isso aí é obrigação Dízimo É algo teu com Deus Não há negociação Então Tem uma lei Estabelecida Que quando você Assim o faz A recíproca de Deus Vem Fora dízimo Tem pacto Quando se faz um pacto Tem que cumprir Fora isso Tem oferta voluntária Tem oferta alçada O que que é oferta alçada? Quando se tem um propósito O acampar dentro É um propósito Então aí já é A oferta alçada Aí tem outro tipo De resposta de Deus Para a tua vida A ponto de Deus Dizer assim Chega Já é suficiente Então que essa igreja Transborde em bênçãos Tanto nesse ministério Quanto na tua vida Se você quer Diga Eu recebo A minha bênção Em nome de Jesus Você tem um envelope Você pode colocar aí Pôr no gasofilácio Tem a maquininha Assim que eu fizer Lá A transferência Seja o que for Põe no envelope Põe no gasofilácio E você tem A conta da igreja Que você pode fazer Durante a semana Mas faça o teu melhor Senhor Compram-se Nas vidas deles Todas as promessas Sobre este assunto Em nome de Jesus Amém Pode ofertar Dizimai Pactuar com Deus Pactuar com Deus Teu sangue Leva-me além De todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Jesus Este é o teu sangue Tua cruz Mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Onde posso me achegar Semente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Vimos lá Brancos com a neve Aceitos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Cante, igreja Teu sangue Teu sangue Teu sangue Teu sangue Teu sangue Teu sangue Tua cruz Tua cruz Mostra tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar E somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos dá restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz brancos como a neve Acertos como amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Glória a Deus Aplauda e glorifica o Senhor Pode sentar Prepara o teu coração Para a Santa Ceia Março O título é A porta estreita está se fechando Mateus capítulo 7 Versículos 13 e 14 Deixe Deus Completar o que ele começou Aqui nessa noite Capítulo 7 de Mateus Versículos 13 e 14 Dizem Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz a perdição Muitos A maioria São os que entram Pela porta larga Porque estreita é a porta E apertado o caminho Que leva a vida E poucos A minoria Que a encontra Olha para mim Glorifica o Senhor Você vai participar Da Santa Ceia Jesus estabelece Esse ritual Transforma ele Em salvívico Ponto de salvação Mas é um Pedacinho de pão Pastor É um fruto da vida O suco de uva Que nós não bebemos Bebida alcoólica É o fruto da vida Só que ele disse Verdadeiramente É comida E verdadeiramente É bebida Quando você pegar Esse pão Pegue com respeito Porque É a mudança Da tua história E quando você Pegar o cálice Pegue com respeito Porque Você vai ter Outras experiências Que você nunca teve Com Deus O que me está É que ele diz Assim Entrai Pela porta Estreita Porque existe Uma porta Muito Muito larga Muito ampla A vida A vida oferece Para você Várias coisas Não adianta Eu Ser achado Por vocês Nosso Pastor Zé Luiz É tão legal Ele Compreende A minha situação Veja Eu compreendo A situação De todos Aqui Eu tenho Pessoas Dos mais variados Problemas Nem sei Se elas Encaram Como problema Mas eu Pela palavra Sei que é problema Porque existe Uma vida eterna Te aguardando E o salário Do pecado É a morte Eu aceito Na igreja Todo tipo De pessoa Pode ser Travesti Pode ser Alguém Que trocou De sexo Pode ser Homossexual Heterossexual Bissexual Assassino Viciável Fernandinho Como é que é que fala O certinho O que se julga Justo A igreja É pra nós A igreja É pra perdão É pra salvação Então Não adianta Eu ser taxado Como puxa Pastor compreende Sim eu compreendo A situação Só que pecado Gera morte Mas o dom gratuito De Deus Gera a vida eterna Qual é a proposta Qual é a proposta Aqui nessa noite O sangue De Jesus Nos purifica De todo Pecado E a palavra É vá E não Pegues Mais O que me está É que Quando ele fala Em Lucas 23 A mesma passagem Olha a colocação De Lucas E isso é Estarrecedor Em Lucas Capítulo 23 Versículo 13 É isso? Não Lucas 13 Desculpe Lucas 13 Versículos 24 A 30 Dizem assim Por fiar E por entrar Pela porta Porque Eu vos digo Que muitos Procurarão Entrar E não Poderão E isso Me deixa Perplexo Nós estamos Debaixo da graça Nós estamos Debaixo da misericórdia Deus é bom E aí Quando o Senhor Jesus Diz Muitos Vão procurar Entrar por essa Porta E não Vão Poder Quando o pai De família Se levantar E cerrar A porta Irmãos A porta Estreita Está Se fechando Nós estamos Vivendo Os últimos Dias Vai ficar Cada vez Mais difícil Para a igreja Como que o pastor Vai pregar Coisas Que hoje Politicamente São corretas E aí O Senhor O Senhor É um Retrógrado O Senhor É um Tradicional O Senhor É Não Não desenvolveu As modas Mudam A ciência Multiplica Mas a palavra De Deus Permanece a mesma Muitos Muitos Vão Procurar Entrar Pela Porta Estreita Não Vão Poder Quando o pai De família Se levantar E cerrar A porta E começar A estar De fora Jesus Está falando Isso é Estarecedor E abater A porta Dizendo Senhor Senhor Abre-nos E respondendo Ele Vos disser Não sei De onde Vós Sois Então Começareis A dizer Ué Temos comido E bebido Na tua Presença A gente Toma Santa Ceia E tu Tens ensinado Nas nossas Ruas Nós temos Ido Na igreja E ele Vos Responderá Digo-vos Que não sei De onde Vós Sois Apartai-vos De mim Vós Todos Os que Praticais A iniquidade Porque ali Haverá Choro E ranger De dentes E quando Virdes Abraão Isaac Jacó Todos Os profetas No reino De Deus E vós Lançados Fora Virão Do oriente E do ocidente Do norte E do sul Vai vir lá Um pessoal De Sorocaba E assentar-se-ão A mesa Do reino De Deus Eis que os Derradeiros Hão de ser Serão Os primeiros E os primeiros Há que serão Os derradeiros Quer dizer Atrás do senhor Dizendo Eu quero aceitar Jesus Como meu senhor E meu salvador Almas dirão Eu preciso Me alimentar Eu tenho Sede E aqui E aqui Tem pão Sobrando Porque o senhor Jesus É o pão Vivo Que desceu Do céu É a água Que ele propõe É um rio Que salta Do teu ventre Para a vida Eterna Hoje é noite De refrigério Hoje é noite De saciar Sede Hoje é noite De tirar Fome Hoje é noite De transformação Hoje é noite De redenção Se você pode Por favor Glorifica o senhor Isaia 55 7 Vai escutando A voz de Jesus Por favor Deus tenha misericórdia De nós Nessa noite Nós vamos sair daqui Transformados Isaia 55 Versículo 7 Diz Deixe O ímpio O seu caminho E o homem Maligno Os seus pensamentos E se Converta Ao senhor Aqui nesta noite E o senhor Se compadecerá De ti Aleluia Torne Para o nosso Deus Porque ele É grandioso Em perdoar O perdão De Deus Está sendo Proposto Estou aqui Estou aqui Nesta noite Para quem Me assiste Na internet Ou assistirá O perdão De Deus Está sendo Estabelecido Aproveite O movimento Das águas Porque Porque ainda A porta A porta Não se fechou Ela está se fechando Galatas Capítulo 5 O que você quer Da tua vida Qual é Qual é O teu Querer Para Deus Neste ano Galatas Capítulo 5 Capítulo 5 Capítulo 5 Versículo 7 Corrieis bem Estava tudo certo Quem Vos Impeliu Para que Não Obedeçais A verdade O que Que aconteceu Que você Mudou O teu Rumo O que Que aconteceu Que de repente Fazer a vontade De Deus É algo Que fica É muito Difícil Dizem os jovens Ah Mas hoje Pastor O mundo Está aí O mundo Sempre Teve aí Ou eu tenho 62 Vou para 63 Não fui jovem Não O mundo Sempre esteve aí Aí os casamentos Ah não dá Pastor Porque sabe Como é Que é A não ser Que a pessoa Do teu lado Não é uma pessoa Que serve a Deus Mas Não É que Sabe o que Eu quero minha liberdade Hoje Eu quero minha liberdade Qual é liberdade Você tem liberdade Em Cristo Jesus Afasta de tudo Que é ilusão Ei Por via E por entrar Pela porta estreita Aleluia Porque ele está Se fechando E vai ter Muitas pessoas Vão ter Muitas pessoas Que não Poderão E isso Me está Rez Qual é a nossa Diferença Somos melhores Do que alguém Não E estamos aqui Nessa noite Com a probabilidade Da benção Probabilidade De vivenciar Coisas extraordinárias Em Deus Todo o nosso pecado E passado Sendo apagado E um novo futuro De benção Nos esperando Ah, eu vou participar Dessa ceia Sim Mas vou participar Dessa ceia Porque eu vou entrar Por esta porta estreita O caminho É estreito Muitas coisas Eu vou ter que ficar Nesse caminho É uma linha Tênue Muito Tênue Facinho Para eu escorregar Mas eu vou ficar Nessa linha Nesse propósito E eu prossigo Olhando para o alvo Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam Eu prossigo Para o alvo O meu alvo Ah Eu quero vivenciar Um ano de 2019 É o ano da mudança Eu quero vivenciar Os dons espirituais Eu quero vivenciar O avivamento pessoal Eu quero ver Deus Em 2019 E você diz Como o senhor Não tem visto Eu quero ver Deus Fisicamente Eu quero ver Deus a grandeza dele E a glória dele Como Moisés viu Eu quero vivenciar A tal ponto De quando eu mandar As coisas acontecerem Como Elias Mandou parar De chover E parou Sujeito As mesmas tentações Eu quero vivenciar O melhor de Deus Galatas Eu li com vocês Li já né Salmo 14 Salmo 14 Salmo 14 Deixa Deus falar com você Pela palavra Por favor Participe da Santa Serra Peça perdão Mude a tua história Converta-se Se você se converter Ele vai te receber Salmo 14 Versículos 2 E 3 Dizem O senhor Olhou desde os céus No ano de 2019 Estou acrescentando Para os filhos dos homens Para ver se havia Algum Que tivesse entendimento E buscasse a Deus Desviaram-se todos E juntamente Se fizeram imundos Não há quem faça o bem Não há um Sequer Irmão A porta está se fechando E ela é estreita E muitos Não vão poder entrar E isso me estarece Qual é o impedimento? Eu vou mostrar alguns impedimentos Para vocês Mas eu estou destruindo Fortalezas Hoje O inimigo levantou Fortalezas Barricadas Pôs lá o pavilhão Pôs lá As legiões Estratégicamente Para ti E você está entrando No vale E se você está entrando No vale O monte está Do teu lado E aí você diz Meu Deus Eu tenho que atravessar Esse vale Eu olho para os montes Se eu estou no monte É melhor Agora estou no vale Eu estou em desvantagem E aí eu olho Para os montes De onde me virar o socorro E aí vem a palavra de Deus Dizendo para ti O teu socorro Vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele vai guardar A tua entrada E Ele vai guardar A tua saída A vitória tua Está estabelecida Lá no final do vale Pode atravessar 2019 É o ano do socorro É o ano do livramento É o ano da benção É o ano da promessa Eu creio E eu tomo posse Segunda Coríntios 4,4 Eu vou tomar essa ceia Profeticamente E vou falar assim Minha vida muda hoje Eu vou nesse caminho estreito Aí mesmo Segunda Coríntios 4 Obrigado Jesus O versículo 4 diz Nos quais O Deus desse século Segou os entendimentos Dos incrédulos Para que lhes não Resplandeça a luz Do evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus O diabo Está segando O entendimento De muitas pessoas E por mais que você Pregue o evangelho Eles não conseguem Enxergar A porta está se fechando Muitos vão querer entrar Não vão poder Porque é o primeiro impedidor Satanás Vai cegar o entendimento deles A tal ponto De eles começarem a dizer Não existe homem e mulher Isso aí Você aí É mafrodita Você é o que você quiser ser Existe Em muitos países Como o Canadá Leis dizendo O homem não é homem O homem é como um animal Não há diferença Entre o animal e o homem Há várias culturas Dizendo Que o relacionamento Entre pai e filha Ou mãe e filho Se assim houver concordância Não é incesto mais E também tem leis Correndo Dizendo Não haverá mais Pedofilia Porque não existe isso aí Nem homem nem mulher Nem ser humano e animal É tudo Uma criação do acaso Que vem na evolução Deus não existe E isso está impregnado Na mente de muitos E nesse país Está sendo pregado Isso nas escolas E diz que o diabo Cegou o entendimento deles E eles falam coisas absurdas E por mais que a gente pregue Eles não conseguem enxergar O primeiro impedidor Satanás Cegando o entendimento Abre comigo Em Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 Versículos 2 e 3 Efésios capítulo 2 Versículos 1, 2 e 3 O Senhor Jesus vivificou Estando vós mesmos em ofensas E pecados No outro tempo Ele disse para vocês No outro tempo Vocês também andaram No curso desse mundo Segundo O príncipe das potestades do ar Quem comandava a tua vida Antes de Jesus Era ele Ou você cheirava Ou você bebia Ou você se embriagava Ou você mentia Ou você adulterava Ou você participava do ilícito Você andou nisso aí No espírito que agora opera Nos filhos da desobediência Entre os quais Todos nós Nós também antes Andávamos Nos desejos Da nossa carne Fazendo a vontade Da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como eles também são Outro impedimento Existe um espírito diabólico E está dizendo Ó Vão tentar entrar E não vão poder Sabe aquilo que você vivia antigamente Eles estão vivendo agora E diz que A coisa está pior E eu vou mostrar A porta está se fechando Porque diz Quando o pai se levantar E começar a fechar a porta Acabou Jesus está voltando Hoje é noite De pedir perdão Hoje é noite De reconciliação Hoje é noite De aceitar Jesus Como Senhor e Salvador Hoje é noite De participar Da Santa Ceia Do Senhor Em Apocalipse 12 Não vai demorar não Inglês Eu vou ser rápido Apocalipse 12 É ano de mudança Por mais bom que eu seja E compreenda a situação Relacionamento Fora do casamento É pecado Que casamento Pastor Entre um homem E uma mulher E aborto Pastor Aborto É pecado Mas pode ter alguém Aqui que abortou Pastor E quem diz Que essa pessoa Que abortou Tem felicidade Por isso Sofre com isso Aí diz E não Mas é o direito Da mulher O corpo é dela O corpo é dela O ser que está Ali dentro não Ah, mas e os conceitos E fé Pessoas que estão Vindo para o Evangelho Falam assim Olha Eu batizei lá na igreja Mas não digo que sou evangélico Não Eu digo que eu sou cristão Por quê? Tem medo do quê? Por que que você não se coloca? Sou crente em Jesus Cristo Quer dizer que eu tenho que ouvir A pessoa se colocando As ideias dele E eu tenho que me abater Não, não Eu falo Eu sou crente em Jesus Cristo Eu tenho uma experiência pessoal Com Deus Não adianta alguém Tentar me provar algo Porque eu tenho uma experiência pessoal É algo de pessoalidade Eu tive a minha experiência com Deus Não é por causa do meu pai Ou da minha mãe Eu tive a experiência Do novo nascimento Apocalipse 12 Versículo 9 Diz assim E foi precipitado o grande dragão A antiga serpente Chamada Diabo Satanás Que engana todo o mundo Ele foi precipitado na terra E os seus anjos foram lançados com ele A terra está infestada de demônios E cada vez vai ficar mais difícil E a porta é estreita E o caminho é estreito E largo espaçoso E a porta é o caminho que leva para a perdição E a grande maioria está indo pelo caminho largo Porque está infestada de demônios O mundo está poralizado E levanta aqui E levanta outra coisa ali E violência E maldade Mas ainda Há uma esperança Aqui nessa noite A porta estreita ainda não fechou Veio com ele Os demônios Os anjos decaídos Mas esse ano É ano De pisar na cabeça da serpente É ano De esmagar Mas eu quero que esmague Que destrua Tudo que tem se levantado Contra ti Olha que em 2018 Você passou Tudo que se levantou Tem se levantado Em o nome de Jesus Em o nome de Jesus Pelo poder Do nome de Jesus Cristo O qual tem essa autoridade Após o sangue ser derramado Na cruz do Calvário Este nome Tem poder Em o nome de Jesus Cristo Aniquilo as obras do inferno Aniquilo o projeto do inimigo E declaro a tua bênção A tua vitória E o poder de Deus Na tua vida Levante suas mãos E glorifique a Deus Diga glória a Deus Diga aleluia Ah não vou dar não Pastor Sabe como é que é Eu vou dar glória a Deus Vou pagar esse mico Não, não Vai lá E fala palavrão Como você sempre fala Vai lá Fala Filho Vai tomar É isso aí Isso aí é belo Fala lá para os teus amigos Ah Seu filho de Deus Agora louvar a Deus Não abre a boca Eu vou pagar mico Não paga mico não Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do pai Aquele que não confessar Também não confesso Você vai ficar em silêncio Ah porque Deus sabe O meu pensamento O diabo não sabe Quando você abre a tua boca E levanta tua mão E glorifica o Senhor O reino espiritual Vê que você está selando Um compromisso De glorificar o Senhor Como o Senhor E salvador da tua vida E eu digo de novo Levanta tua mão E glorifica o Senhor Mostrando que Ele é o Senhor Absoluto na tua vida Mostrando que você está entrando Pela porta estreita Provérbios Provérbios capítulo 16 É hoje É hoje Tua vida muda hoje Chega Chega do inimigo Sirandar com você Chega do inimigo Sirandar no teu casamento Chega do inimigo Sirandar com os teus sentimentos Chega Hoje é noite de vitória De extirpar o inimigo De entrar nessa porta estreita Provérbios 16 O versículo ao 25 Há caminho Que parece direito ao homem Mas o seu fim São os caminhos da morte Olha quanto impedimento Olha pra mim Primeiro O diabo cego entendimento Segundo O diabo desceu com Milhares e milhares de demônios Agindo de tal forma A confundir todo mundo Terceiro Você vai pensar coisas Que no final Estão te levando Para o inferno Irmãos Quem são os teus Conselheiros Qual é o pastor Que você está escutando É só entrar na internet Tem pastor Que diz que não tem problema nenhum Ter cinco Seis casamentos Tem pastor Que diz que a lei É para as mulheres Não para o homem Tem pastor Pregando que dá O que? Entregar oferta Isso aí Eles estão te enganando Tem pastor Pregando que você pode Estar com algum tipo de vício Porque uma vez salvo Sempre salvo E aí Você vai escutar Muita coisa E vai chegar A conclusão É verdade É mais legal E diz Há caminhos Que parece que é legal São legais O final é morte Precisa saber Quem é o pastor Que está pregando Para a tua vida Se ele está pregando A palavra de Deus Eu não posso Compatuar Com aquilo Que vai te levar Para o inferno Ah, mas eu sou bonzinho Eu aceito Eu aceito Todo mundo na igreja Mas pecado É pecado Relacionamento De homem com homem Vai levar para o inferno Relacionamento De mulher com mulher Vai levar para o inferno Tem gente Que tem relacionamento Com animal Que isso é maldito Tem gente Que abusa de criança E eu vou te dizer Qual foi o conselho Que Jesus deu Você que espanca filho Você que espanca criança Vou te dizer Qual foi o conselho Que Jesus deu Pega uma pedra Bem pesada Amarra no pescoço E se joga no mar Esse foi o conselho Que Jesus deu Mexe com criança Mexe com criança O Deus do amor Falou Pega uma pedra pesada Amarra no pescoço Você se joga Que para mim Você está fora Vai lá E mexe com uma criança Sabe quantas crianças São violentadas Por minuto O mundo jaz do maligno A porta é estreita E ela está se fechando E qual é a proposta Ela ainda continua aberta E nessa noite Vocês que estão aqui Ou quem vai me assistir Na internet Há uma probabilidade De você entrar Por esta porta Deixar todo o teu passado Para trás Não me interessa Não me interessa Se você estuprou Matou Não me interessa O sangue de Jesus Cristo Te purifica O pecado que você cometeu Vai ter consequência Na parte humana Matou Vai ter que cumprir Mas Você pode ter A oportunidade Nessa Eu dei um exemplo O extremo Para dizer Não sei qual é o teu pecado Hoje o sangue de Jesus Te purifica De todo o pecado Ainda há uma esperança De vida eterna Não adianta Quem que está Quem que está pregando Para você Quem que estão falando Qual é o teu conceito Você prega para si mesmo Sabe qual é o maior mal Do século XXI Pastores de si mesmos Eu não tenho que obedecer O pastor Eu conheço a Bíblia E aí você pode Doutrinar Você pode me garantir Que o que você está fazendo Não vai tirar a eternidade Jeremias capítulo 3 Qual é o evangelho Que você tem escutado Qual é a palavra Que tem sido pregada Acha que eu não amo Eu amo a todos Os pecadores Porque eu sou o pior De todos Mas aquele que roubava Não rouba mais Aquele que mentia Não mente mais Aquele que participava De coisa ilícita Não participa mais Aquele que adulterava Ou participava de sexo Mesmo sempre solteiro Não faz mais isso Jeremias capítulo 3 Versículos 13 e 14 Dizem Somente Reconhece a tua iniquidade Que contra o Senhor Teu Deus Transgrediste E estendeste Os teus caminhos Aos estranhos Debaixo de toda Árvore verde E não deste ouvidos A minha voz Diz o Senhor Convertei-vos Ó filhos rebeldes Diz o Senhor Porque eu vos desposarei hoje E vos tomarei A um De uma cidade E a dois De uma geração E vos Levarei A Sião E vos Levarei Para a vida eterna Qual é a proposta Nessa noite? Convertei-vos Pastor A partir de hoje Não vou Mais fazer Aquilo que é Contrário A vontade de Deus Vou participar Dessa ceia De redenção De perdão De regeneração De salvação E saio daqui Salvo Na presença De Deus O meu nome É escrito No livro da vida E entro Para essa porta Para nunca mais sair Amós 8 Vai glorificando A Deus Quem são os pregadores Que estão pregando Para você Qual é a palavra Que você tem ouvido Ah, não tem problema Filho A gente hoje É politicamente Correto Sabe o que é Que é É não Deus é amor Deus é amor Amós 8 11 e 12 Olha para mim Antes de ler Tem uma mentira Ensinada por aí Que quando a igreja For arrebatada Quem ficar aqui Vai ter chance Impossível Existe um filme Existe um filme famoso Chamaram Deixados para trás Mentira Deus vai mandar O que vai acontecer O que vai acontecer Então Olha aí Os versículos 11 e 12 Eis que vem dias Diz o Senhor Jeová Enviarei fome Sobre a terra E não fome de pão Nem sede de água Mas de ouvir A palavra do Senhor Irão vagabundos De um mar Até o outro mar E do norte Até o oriente Correrão por toda a parte Buscando a palavra Do Senhor E não A acharão Outro impedimento Que a hora Que Deus fechar A porta Ele não manda mais O Espírito Santo Que convence E manda o Espírito Do erro Ainda Jesus não arrebatou A igreja Ainda Essa porta Está entreaberta Ainda A chance De entrar por ela Ainda A chance De salvação Aqui nessa noite 1 Pedro Capítulo 4 Penúltimo versículo Que eu leio Sim Eu vou tomar Santa ceia Mas eu vou tomar Santa ceia Como filho Do Deus vivo Irmãos Eu tenho Ódio Do diabo Estão me entendendo Eu tenho Ódio Dele Eu não compacto Eu sou inimigo Dele É guerra E vamos Para a cabeça E nós Vamos aniquilar Um por um Que se levantar Nós vamos Aniquilar Em nome De Jesus Cristo Aqui Ninguém Tem medo Não Outro dia Falou para mim Pastor Tem uma macuma Na frente da igreja Falei Dá uma Bicuda Outro Diz Pastor Meu vizinho Tem o olho Gordo Falei Pode ter o olho Gordo Furado Com o olho Magro Ei Nenhuma maldição Pode vir até ti Nenhuma arma Preparada Contra ti Vai prosperar Maldição Sem causa Não tem como Está escrito Na palavra de Deus A autoridade é tua Para neste ano Você vivenciar O sobrenatural De Deus O poder De Deus Não é para ter medo É para enfrentar Em nome de Jesus Gritem A vitória Gritem A vitória É minha Em nome De Jesus Repita comigo Só O Senhor Jesus Cristo É o Senhor É o Senhor Uma hora é lama Vem a lama E mata as pessoas Debaixo de lama Pensei Não tem morte Mais horrível Que essa Eu vi as pessoas Correndo E a lama Pegando eles O desespero De um cara Tentando sair Com o carro E a lama Pega E lá se vão Trezentas e tantas Pessoas E no meio Dos trezentos Tinha crente Em Jesus E aí vem a chuva E a chuva Aniquila o Rio Tianeiro E morrem seis Mas isso não basta não Vamos pegar Criança Mas vamos pegar Como? Pais que Tem o sonho Nos seus filhos Simples Que buscam Sonho Adolescentes Quinze anos E que clube O maior clube De torcida É o maior E foram Pro Flamengo Que alegria E aí Morrer queimado Morrer queimado Faça-me o favor É uma coisa que não tem dimensão Pra gente falar alguma palavra Desgraçou Desgraçou os pais Desgraçou Tudo Dizendo os que sobreviveram Nós escutávamos os gritos Eu tenho raiva do diabo Ele veio pra matar Roubar e destruir Deus dizer pra ti É inimigo O inimigo veio pra matar Roubar e destruir Ele veio pra causar desgraça Diz que ele está aqui Junto com um monte Miríades E demônios Só que tem uma coisa Igreja A igreja Ainda não foi Arrebatada E Paulo disse A honra Que impede Que o homem do pecado Haja É o Espírito Santo De Deus Na igreja Do Senhor Na face da terra E o Senhor diz Eu vos dou Autoridade Pra pisar Escorpiões E serpentes Se você Se reveste Agora de poder De Deus Glória E pique a Deus Glória 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 O goleiro Do Flamengo De 15 anos Já tinha ido Pra seleção principal Sabe o que ele era? Servo de Deus Pregava o Evangelho No CT Largo e espaçoso A porta E o caminho Que leva A perdição Filhão Quer entrar A porta É estreita Filhão Porque disse Salomão Que o sol É pra todos Viu? Pro ímpio E pro justo Estamos aqui Pra lutar Agora Medo Que eu não vou ter E também Não vou me dobrar Nós vamos enfrentar Porque eu sei Onde o goleiro Do Flamengo Tá agora Sabe onde ele tá? Ele tá na glória Com o Senhor Porque a Bíblia diz Que parte da morte Para a vida Então não importa O que acontecer Quem tem Jesus Tem a vida eterna Porque Jesus disse Eu sou a ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto Viverá E o que vive Crê em mim Nunca morrerá Quantas histórias Temos de pessoas Perseguidas Nos países Da ex-União Soviética Que eram jogadas A família toda No buraco Pra ser enterrada Vivo E aí começaram A chorar os filhos O pai disse Ninguém chora aqui Sabe por quê? A gente vai estar Jantando com o Senhor Daqui a pouquinho Na mesa dele lá Sabe uma das coisas Que a história diz Que Nero Ficava impressionado É que ele punha Piste nos cristãos E punha como tocha humana E eles Louvavam ao Senhor Aqui é crente em Jesus Filho Nós somos lavados E purificados Do sangue de Jesus Cristo Nós estamos aqui Pra enfrentar este mundo E aqui é aflição Mas tem de bom ano Eu venci Portanto Se crer em mim Vai vencer também Em nome de Jesus Sim Hoje é noite De santa ceia Hoje é noite De derrotar o inferno Hoje é noite De comer do pão Beber do fruto da virgem E mostrar pro reino espiritual Eu aceito Jesus Como meu Senhor e Salvador E eu participo do corpo E do sangue dele 1 Pedro 4 1 Pedro 4 1 Pedro 4 17 18 18 Dizem Diga obrigado Obrigado Jesus Porque já é tempo Que comece o julgamento Pela casa de Deus Pela casa de Deus Se primeiro começa por nós Qual será o fim Daqueles que são desobedientes Ao evangelho de Deus Se o justo apenas se salva Onde aparecerá o ímpio e o pecador Portanto Também os que padecem Segundo a vontade de Deus Encomendem-lhe as suas almas Como ao fiel Criador Fazendo o bem Já é tempo Em que o juízo Começa aqui dentro Eu quero uma igreja Lavada e purificada No sangue de Jesus Como disse a pastora Você não foi feito pra mentir Dizendo Não tem problema Tá escrito que os mentirosos Não herdarão o reino dos céus Como disse o pastor É tempo de pisar Na cabeça do inimigo É tempo de vitória É tempo de vivenciar O sobrenatural Quero os oficiais da igreja Fique de pé igreja Termina em 1 João 1 João 1 João capítulo 5 Versículo 19 Eu profetizo sobre vocês Vocês vão aceitar? Sim Não ouvi Vocês vão aceitar? Amém 1 João capítulo 5 Versículo 19 Sabemos Que somos De Deus E que todo mundo Está no maligno Qual é a beleza Desse versículo? Diga Eu sei Que eu sou De Deus Distribua o pão Pegue o pão E não coma Até que eu mande Porque tua vida muda hoje Tua história muda hoje A tua bênção está determinada Está programado por Deus Um ano de bênção Sobre as nossas vidas E é ano de poder Esse acampar dentro Será algo sobrenatural Ano de mudança Se você crê em Jesus Se você ama Jesus Você pode pegar o pão Você pode pegar o pão Não precisa ser da igreja Certo? Pode pegar o pão Ah pastor Mas eu ainda Não me batizei Quem disse que tem que batizar? Tem que aceitar Jesus Se uma prostituta Entrar aqui agora Se arrepender Dos seus pecados Pedir perdão ao Senhor E falar Pastor eu quero participar Da ceia Eu não tenho direito De impedir Jesus Não impediu Nem Judas De participar da ceia E Judas Ela ladrão Dá oferta E Jesus sabia Se há arrependimento Participe da ceia E que a ceia Come a Eucaristia Da igreja católica Só que a igreja católica Dá só a hóstia Mas Jesus mandou comer e beber Então isso representa o corpo E o sangue de Jesus Mas pastor Eu estou com muita Estou com mágoa Eu cometi um pecado Bom Peça perdão Mas você tem que sair daqui Entrando na porta estreita Amém Aleluia Não saia daqui Sem a salvação Porque essa porta Vai fechar E disse Lucas Quando o pai de família Fechar Não adianta Acabar Hoje Se ouvires Se ouvires a sua voz Não endureçais O vosso coração Aceite Jesus Como teu Senhor E teu Salvador E mude a tua história A partir de hoje Em nome de Jesus Já distribuído Cadê os levitas Cadê os levitas? Sabe o que está acontecendo aqui? Você está entrando na porta Olha a honra Olha a bênção O Senhor Jesus Não está pondo o dedo E ninguém assim Apontando Diz Ah porque Todos pecaram Inclusive eu Destituídos estão Da glória de Deus Mas graças a Deus Por nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que agora Nenhuma condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Que não ande segundo a carne Mas segundo o Espírito Diga eu Pertenço A Deus O inimigo não tem poder De tocar numa célula tua Eu estou proibindo doença Eu estou proibindo desastre Eu estou proibindo Em nome de Jesus Cristo Vamos para o enfrentamento Ninguém aqui tem medo não Que o maior é Deus Uma coisa disse Deus Duas vezes eu vi Que o poder pertence a Ele E Ele é por nós Ladrão perdoado Imagina o seguinte Pelo olho da fé Você está vendo Jesus Lá no meio Não está? E aí tem duas cruzes Não? Olha uma Está vazia É para você subir nela Lá Olha direitinho lá Jesus está aqui O ladrão está de um lado E você está do outro O que matou Jesus Não foi Ele apanhar Ele era forte Trabalhador Experimentado Ele não morreu Porque apanhou A causa mortes Foi o teu pecado e o meu Você e eu Matamos Jesus Eu queria estar lá Pra falar com aquela gente Do amor que Jesus Trouxe ao mundo carente Eu queria ser O ladrão perdoado Que à beira da morte Da vida eterna Foi assegurada Eu queria ver ao vivo O sangue quente Que escorria da fronte Daquele homem inocente Eu queria ser O ladrão perdoado Que à beira da morte O sauque da honra Em umaceu Com a beza Cao livre da Nicolas Mas eu descobri Descobri, neste mesmo instante senti Que eu estava lá naquela cruz E que Jesus perdoou e me deu a salvação Porque eu era um lugar meu Um lugar meu Olha direitinho pelo olho da fé Você está lá, o teu pecado está lá Quem deu crédito a nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque nenhuma beleza Víamos para que o desejássemos Homem de dores Experimentado nos trabalhos Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz A paz estava sobre ele E pelas suas pensaduras Somos sarados Jesus está participando da Páscoa E a Páscoa É uma festa que representava A libertação do Egito Quando o anjo da morte veio Para matar os primogênitos Toda a casa que tinha sangue Nos batentes Sangue do cordeiro A maldição passava por cima Por isso veio o nome Páscoa Apesar Passa por cima a maldição Então Jesus está participando da festa Comendo Comendo cordeiro Bebendo suco de uva O vinho com água lá Comendo ervas amargas Pão sem fermento De repente Jesus ficou de pé E partiu o pão E ele tinha uma maneira De partir o pão Que era dele Aí ele partiu o pão E disse assim Esse é meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que comer Lembrai-vos do meu Sacrifício por vós Isso aí que você está na mão Representa o corpo de Jesus Comendo ele todos Em nome de Jesus A mudança da tua vida começou Você crê? Vai glorificar nosso Senhor Santa ceia Distribua o cálice Amém Apocalipse Amém Amém. 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 Alto preço Ele pagou, livremente se entregou, por nossa redenção se deu. E o céu se abriu a poder, a poder no nome de Jesus, a poder no nome de Jesus, sim a poder no nome de Jesus. Aveias quebrar, aveias quebrar, aveias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando No nome de Jesus Ouço cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando A poder, a poder No nome de Jesus 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 A cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar As cadeias quebrar, cadeias quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Ouço, ouço cadeias quebrando Quebra, quebra, quebra Ouço cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Eu ouço, ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando A poder, no nome de Jesus A poder, no nome de Jesus No nome de Jesus Pra cadeias quebrando A poder e a quebrar A poder e a quebrar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu odeio a morte Preciosa é a vista do Senhor A morte dos seus santos Mas ele não gosta do que ela causa Ele não gosta dela Existe a morte espiritual Que é a pior de todas Quando ele perde pra sempre a tua alma Algo que ele fez No ventre da tua mãe Mas hoje Você está ressuscitando Em Cristo Jesus Você está ressuscitando Porque o Espírito Santo Entrou dentro do teu ser Glória a Deus E a vitória é do sangue E do nome de Jesus Cristo E um dia Nós vamos gritar Pra essa maldita Dessa morte Oh morte Que dê teu aguilhão Que dê a tua força Esse dia está chegando Quando esse céu abrir E o Senhor disser Vinde benditos Vinde benditos Recebei por herança O que está preparado Desde a fundação O arrebatamento se aproxima Igreja se prepare Pra vivenciar Um ano Poderosíssimo Na presença de Deus Aí Jesus Semelhantemente Pegou o cálice Levantou o cálice E disse Este é o meu sangue Que é dado por vós Preste atenção Eu estou ordenando Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Em nome de Jesus Cristo Que vocês recebam de Deus Todas as promessas Todas as bênçãos Preste atenção Eu estou ordenando Recebam de Deus A vitória O livramento A paz A alegria A saúde Ano de honra Ano de poder Ano de sobrenatural E ele levantou O cálice E disse Este é o meu sangue Que é dado por vós Todas as vezes Que beber Lembrai-vos Do meu sacrifício Por vós Bebei dele Todos Em nome de Jesus Vai glorificando Vai exaltando ao Senhor Glorifica a Deus Glorifica a Deus Sabe como vocês estão? Estão brilhando Ah pastor Por quê? Porque vocês estão salvos Se o céu abrir Agora você sobe Todo pecado perdoado Todo mal derrotado A bênção estabelecida Em nome de Jesus Brilhem 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 Para a honra e glória Do Senhor Sejam felizes Busquem a felicidade Vão viver a vida Na bênção do Senhor Afasta do mundo E do mal Chuta essa porta Larga E esse caminho largo Porque acabamos de entrar Na estreita E daqui não saímos Até a volta do Senhor Jesus Cristo Diga obrigado Jesus Então Ao terceiro dia Ele ressuscitou Ele ressuscitou Para cumprir Sabe o quê? Para cumprir Dias antes Ele tinha descido Mão das Oliveiras Rumo a porta oriental E a multidão Clamava Osana Osana Bendito que veio Em nome do Senhor Eles Depois Não entenderam Mas eles estavam Profetizando algo Que vai ser declarado Lá no vale do Armajagão Baruch Rabah Bishenadorai Em hebraico Quer dizer Bendito é o que vem Em nome do Senhor Repita comigo Baruch Rabah Bishen Adonai Bendito é o que vem Em nome do Senhor A bênção chegou A bênção chegou sobre a tua vida Portanto Osana 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 Você ouviu a história O Cristo Está aqui Está beirando a cidade Tornando-nos Eu tenho que ir Todos com a mão Osana Vieram Pra ver o rei Ele acabou De vitória Osana Ao rei dos reis Já disseram os profetas Sua entrada é triunção Depressão Depressão Adorei-nos Ele é o rei dos reis Ele é o Senhor De vitória Ele é Deus Ele é Jeová Osana Osana Vejam sua majestade Osana Osana Senhor Da eternidade Osana 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 Levante as mãos Em vitória Osana Osana Chegou o rei da glória Veio pra libertar Seu povo Da escravidão Eis aqui a vitória Em Cristo Terás o perdão Ele foi humilhado Rejeitado Mas venceu Seu amor Nunca passa E Ele vem Buscar o Senhor Agora vem em vitória E pra sempre É o Senhor Depresso Adorei-nos Ele é o rei dos reis Ele é o Senhor De todos Ele é o Senhor Ele é Jeová Osana 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 Vejam sua majestade Osana 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 Da eternidade Osana Osana Veio pra libertar Veio pra libertar Seu povo Da escravidão Ele é o rei dos reis Ele saquei a vitória Ele é o rei dos reis Deus Ele é o rei dos reis Ele é o rei dos reis Eu vou te dar, sei que eu vou te dar, eu vou te dar. Vamos pra casa Que os anjos do Senhor acampem ao redor Que o Espírito Santo de Deus transborde na vida de vocês Que vocês possam chegar em casa e possam dizer Muito obrigado, Jesus Mais uma vez Mais uma vez Abraços aos outros até quinta Se Deus quiser, Deus abençoe Deus abençoe